Encontros com Jesus Encontros com Jesus O mendigo que soube pedir Texto bíblico Marcos capítulo 10, versos 46 a 52 Esse texto narra o encontro de Jesus com o mendigo que esmolava à beira do caminho quando Jesus saía da cidade de Jericó. O texto diz que quando ele ouviu que Jesus passava, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que passavam na multidão com Jesus começavam a reclamar com ele que ele se calasse, mas quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava, mais alto ele gritava. Então Jesus ouvindo o seu grito, o seu clamor, parou e então mandou que o trouxesse a ele. E o texto diz que ele então recobrou ânimo, jogou a capa longe de si e então foi até Jesus. Jesus faz a ele uma pergunta crucial, aquele homem que era acostumado a pedir. Jesus então pergunta, o que queres que eu te faça? E aquele homem sabia o que queria. Ele disse, mestre, que eu veja. Jesus então diz a ele, vai a tua fé te salvou. Jesus falava da sua alma, mas a sua vista também foi recuperada, porque o texto do Bíblio diz que imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que lições a gente tira desse mendigo? Primeiro, o que ele soube pedir. Quando Jesus perguntou a ele o que ele queria, ele sabia exatamente o que queria. Eu e você, temos orado, falado com Deus, a gente sabe o que quer? Nós estamos pedindo de fato aquilo que move o nosso coração. Tiago diz que a gente não tem as coisas porque não sabemos pedir e quando pedimos ainda pedimos mal para gastar nos nossos deleites. Segunda lição que aquele mendigo nos dá é que quando ele recobra a visão, ele segue a Jesus. Ele não volta para casa. Ele não vai tirar proveito da situação porque já estava curado, quem sabe agora eu vou poder ganhar mais dinheiro, coisa desse tipo. Ele seguiu a Jesus. Para ele, naquele momento, dali para frente, a razão de viver era Cristo. Ele tinha um Senhor, ele tinha alguém com quem se relacionar, ele tinha alguém que tinha valorizado a sua vida, ele tinha alguém que tinha lhe dado visão. E você, a quem você tem seguido nesse mundo? Como você está gastando os seus dias, a sua energia, seus talentos, seu dinheiro, seus recursos, para onde tudo isso está indo? Aquele moço colocou isso tudo numa decisão só. Foi após Jesus. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena obedecer a Jesus, vale a pena conviver com Jesus, vale a pena ter os dias na presença do Senhor. Então faça isso. Faça como aquele homem. Escolha Jesus. Viva para Jesus. Viva com Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.